E o repórter Zé Porto tem informações de quatro baleados durante tentativas de homicídio, tentativas de homicídio que foram registradas aqui na capital e em Varzegrande. Agora, tentativa de homicídio também é por atacado, de quatro, cinco, tem três mortes, cinco tentativas. Está parecendo filme da Pelmex antigamente. O meu companheiro Lúcio Sócio se recorda do filme da Pelmex. Era chamada assim, Maria Antonieta Pons, 85 prostitutas, 65 cegos, com 42 analfabetos e tal. Então, é a mesma coisa que você pode abrir e falar, olha, hoje, filme da Pelmex Filmes, é só morte, só sangue e vamos em frente que o Porto vai contar. A violência movimentou o pronto-socorro de Cuiabá nessa última noite. Casos aí de brigas e também aqueles acertos entre pessoas que já têm relações com o mundo do crime. Um dos conduzidos aqui para o pronto-socorro veio do Jardim Florianópolis. Ele foi encaminhado para a UPA do bairro Moral do Ouro, a unidade de pronto-atendimento, e depois veio para cá, estava com um tiro na perna, identificado como Antônio de Moraes. Ele acabou sendo alvejado na perna, a suspeita que seria uma tentativa de roubo, mas a polícia também analisa que, na realidade, ele já teria duas passagens criminais e pode ter sido um desentendimento com alguma outra pessoa lá, também com atividade criminal no bairro. Esse rapaz que chega aí, conduzido pelo SAMU, desceu andando da viatura, mas, na realidade, está com duas perfurações de arma branca e, possivelmente, uma faca. E as informações da polícia, do primeiro batalhão, é de que foi uma briga entre dois irmãos no bairro Grande Terceiro, em Cuiabá. E, sob efeito de bebida alcoólica, parece que o outro tomava medicamento, consumiu álcool e acabaram brigando e, por pouco, que não termina em tragédia. O irmão, que efetuou aí os golpes de faca contra o outro, já foi preso também pela polícia militar. E outras informações é de que houve um tiroteio no bairro Construmate, em Vaz da Grande, com, pelo menos, mais duas pessoas baleadas e vieram aqui para o pronto-socorro. Um em estado grave, com, pelo menos, dois tiros na região do abdome e foi encaminhado diretamente para o centro cirúrgico do pronto-socorro de Cuiabá. Com as imagens do Itacir Meirel e apoio técnico do Cristiano, José Porto, para o Cadrinha Neles.